A Muitos Motivos Quero agradecer por este chão tão bonito, por este céu tão azul Por esta terra abençoada, é o meu Rio Grande do Sul Por esta terra abençoada, é o meu Rio Grande do Sul E neste tranco do Rio Grande, eu convido meu irmão Rodrigo Vargas Pra cantar um verso comigo Certo companheiro, é um prazer cantar com os campeiros de Jesus Quero em poucas palavras esta terra descrever Lugar de muitas belezas que Deus nos deu pra viver Com seus campos verdejantes e seu lindo céu azul Com seus rios imensos irrigando de norte a sul Com seus rios imensos irrigando de norte a sul Na serra tantas belezas, pois Deus assim quis fazer Do inverno rigoroso até a neve posso ver Mas com tantas belezas, é preciso reconhecer Que um lugar tão lindo assim, só Deus pode fazer Que um lugar tão lindo assim, só Deus pode fazer Que um lugar tão lindo assim, só Deus pode fazer Que um lugar tão lindo assim, só Deus pode fazer Que um lugar tão lindo assim, só Deus pode fazer O que é isso?